Galera, aproveitando aí pra avisar vocês que o Fortnite tá fazendo aniversário, então tem skin picareta e mochila de graça pra qualquer um que jogar o jogo, tá? Vamos lá, seja a alma da festa, celebre o sétimo aniversário do Battle Royale e conclua tarefas para ganhar o spray Bola Amigo 7, a picareta Batedor de Bolo e o acessório para as costas Bolo Sideral dos 7 anos até o dia 1 de outubro, tá? É uma semana que você tem pra completar essas tarefas aqui, tá? Deseja um feliz aniversário ao motorista do ônibus, arremesse presentes de aniversário e tal, então provavelmente essas coisas aqui estão todas dentro do jogo, dentro do Battle Royale normal, tá? É só entrar e fazer essas missões, se você fizer 3 você ganha a picareta, se fizer 5 ganha a mochila, beleza? A mochila que tá atrás da minha câmera aí, tá vendo? Então, itens grátis aí do Fortnite de aniversário, não perca, tá? A picareta parece que tá bem legal, o bolo, a mochila é muito grande, a gente acaba não usando, mas essa picareta aqui de graça eu quero e eu vou atrás dela, inclusive vou pegar e vou gravar pra vocês agora, tá? O cara ficou FK? Ou ele estava vindo nos dois monitores me procurar na live, hã? Caiu não, porque quando eu atirei ele correu, velho Aí é cagada, hein? Olha o presente, véi O famoso 7 telas do Patriota, tá aí, ó O medalhão de balão Vamos, balão, medalhão Ah, se usar mochila, o medalhão morre O balão morre, olha aí A morte do balão Esse medalhão, galera, que você pega dentro do presente, né? E você ganha balão Conforme vai passando o tempo aí, tu vai ganhando um balãozinho É uma porcaria, né? Só serve pra fazer a missão É o famoso merdalhão, né? Vou largar isso aí, não quero Olha o carne e piscina O famoso Carne e piscina Opa, o sinalizador é bom, hein? Pera aí Já peguei dois botaram, ó Já peguei dois botaram, ó Apenas se salvar O cara nem viu o que matou ele Tá, perfeito GG É nóis que voa Tá Eu culto carne e piscina Não Vamos pra cá Tá dando bala aqui na frente Player ou bot? Não sei, fiquei na dúvida Tá Tem tanta gente no mesmo lugar aqui Esse aqui era bot Beleza Beleza Essa play aqui tá vindo bastante kill, hein Estamos achando todo mundo Vamos lá Só falta a luvinha do Tony Sterko aqui agora E a gente fica gigante, pai Pela que a BR não é das melhores, né O cara tá do lado do carro Só um problema Já entrou no carro Ferrou Nunca mais ele sai Tá Tá Com mira, sei Que melhor que a minha Opa Quero Quero, quero muito Nossa, tá meio longe, mano Agora dá tempo Aí sacaneou Meu cara calhou, velho Meu Deus Já ouviram aquele A pressa é inimiga da perfeição Ô Hã Aí é brincadeira demais Joga ranqueada Joga ranqueada Tô no máximo já, mano Já deu pra mim de ranqueada Vou chegar atrasadão, velho Ah, o cara já tá voando aqui Porra Sacanagem Ah, já era Não consigo achar ele, velho Nossa Caraca, que mole que esse cara deu agora Que mole que esse cara deu agora, mano Pegaram a antena Pegaram a antena, tô maluco Pegaram a antena, pô Não Olha o carro aí Alguém pegou a antena Talvez aquele carro ali Ah, tá lá dentro do carro Parei Tem jeito, cara Os cara é muito rato, velho Oh, por favor Não, 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 não Pô Ah, mano É brincadeira, velho Aí é brincadeira, velho Ih, matou Veio lutear Sem vida Morreu Ai, apressada Eu vi de longe ele matando o cara E o escudo dele quebrando Primeira coisa que ele fez Ah, vou lutear Foda-se O meu carro vindo Fazendo mó barulho de longe O cara nem se mexeu O cara nem se mexeu Só pensou em pegar loot Tá louco Só pensa no loot Esses caras, velho Os cara é muito zelutinho, pai Bom, tem um cara da balsa, né? E o do destino ficou lá Caraca, deixaram o do destino lá? Eu vou pegar, então O do destino é bom, velho Que isso? Que que é isso? Eu tô de lades, velho Tô de lades, man Aí foi bom, hein O que foi isso, rapaz? Ah De ladinho, pai Tá malha Esse vai virar reels Reels Beleza A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Alguém pegou o medalhão aqui. Imagino que seja do distinto. Aquele medalhão de ficar invisível que eu deixei para trás, velho. Alguém sucateando meus loots aí, velho. Alguém? Alguém! Alguém! No último ano ! Alguém! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. A LUVA É MUITO ESCROTA A LUKA É MUITO ESCROTA Tem jeito O cara tentou evadir o pedágio Exatamente ali ó O evasor ali de pedágio Vou pegar o ar aqui rapidão Tá Tendo bala aí, tem dois se matando aí Matar ele já cai pra três players Ele fica mais suave nessa vida Pela quantidade de bala E como não morreu ninguém, deve ser dois bots Exatamente O outro ali Foi revelado lá dentro, tá com cara de ser um botasso também É o último, é o botaralho É o último botaralho É Aí Aí velho É a play do De ladinho com os itens de aniversário De graça Muito bom, esqueça tudo É nós bruxão Se você for novo se inscreve aí, deixa o like, comenta Tamo junto, valeu